A ideia hoje é fazer uma máquina de Rubi Goldberg. Pra que que serve essa máquina? Ela não serve pra absolutamente nada. Uma máquina de Rubi Goldberg é uma máquina que faz uma coisa extremamente simples, de um jeito muito complicado. E ela recebeu esse nome por causa do cartunista Rubi Goldberg. É porque ele fazia uns quadrinhos desenhando essas máquinas. O Discovery Plus, que é um streaming que chegou recentemente no Brasil, convidou a gente pra fazer um vídeo que fosse desafiador. Como essas máquinas funcionam com reação em cadeia, quer dizer, uma coisa que acontece e vai provocando a próxima, a gente tem que ter muita paciência e criatividade pra fazer esses mecanismos funcionarem. Então o desafio é o seguinte, eu preciso apertar esse botão REC pra gravar o vídeo que vocês vão assistir. E lógico que isso tem que acontecer do jeito mais complicado possível. Então eu vou usar essa tábua imensa aqui pra construir alguns mecanismos que no fim das contas vão apertar o REC do celular. 10h20 da manhã, começou o desafio. Salsicha é uma das poucas coisas que consegue ativar o touch do celular. Como é que eu construo uma estrutura pra fazer a salsicha clicar no REC aqui? Ó, temos um trilho aqui pra salsicha. Como é que eu faço esse trilho parar em pé? Acho que se eu fizer uns triângulos de palitinho churrasco vai rolar. Se a cola quente tá fracotinha, vamos fazer um negócio mais radical aqui. O sisteminha pra apertar o botão tá pronto. Você percebeu que eu tô construindo de trás pra frente, né? Porque o contrário seria praticamente impossível. Alguma coisa precisa cair pra puxar esse botão. A bola vem por uma rampa, uma rampa bem de leve pra ela andar devagar. Aí no final ela bate no pezinho e o pezinho puxa. O pezinho só faz isso. Pum, ele cai. Esse pezinho precisa de uma base. É um REC meio violento, né? A gente já fez uma máquina dessa do Manual do Mundo, mas ela ficou mais ou menos. Ficou muito grande, cheia de espaços no meio. Dessa vez que a gente tá fazendo em cima de uma porta, porque fica muito mais condensado. É mais legal de ver. E tem outra vantagem. Se você quiser fazer em casa, esse jeito aqui é muito mais bacana de copiar. Agora tem que inventar o jeito de soltar essa bolinha. Podia ter tipo uma cancela de estacionamento, que vem uma bolinha e faz peso nela e ela abre. Aqui eu preciso de um apoio pro martelo. Olha só! Achei o ponto de equilíbrio do martelo. Quer dizer, quase o ponto de equilíbrio do martelo. Colei a madeirinha pra ajudar ali, só que agora ela deixa a porteira sempre aberta. Errei no peso aqui. O martelo tá muito trambolhão. Vamos colocar alguma coisa mais delicada aqui. Como é que eu armar a toeira agora? Ficou travada. Temos mais um mecanismo. O que que vai armar isso? Eu preciso de um jeito de acionar a ratoeira, só que eu não queria usar os mecanismos que a gente já fez aqui. Não queria colocar nenhuma gangorra, nenhuma linha e nenhuma bolinha que caísse em cima. Alguém tem uma ideia? Vamos botar um peso aqui pra esse palito não quicar. Ele tem que cair e ficar. Fazer uma máquina de Rubi Goldberg precisa ter muita paciência. Precisa testar, testar, testar até a gente conseguir o que quer. Como tudo na vida, né? Queria dar um jeito disso aqui ficar lento. Senão a máquina vai acontecer tudo muito rápido. Tem que ser devagar pra ficar bonito. A ideia aqui é que esse giro atrase a queda do negócio. O atrito tá aqui. Tem alguma dificuldade pra girar isso aqui. Como é que se atrasa uma gangorra? Ó, tá muito rápido. Não dá pra ver direito o que acontece. A ratoeira quebrou, a cancela que solta a bola. Meu, a gente não pode desistir das coisas no começo. Porque geralmente as coisas dão errado no começo mesmo. É igual aquela série nova, exclusiva da Discovery Plus, Sete Chances Para. Conta a história da Nina, que é uma menina que desistia das coisas sempre no começo. Até que ela achou um livro, um livro de aventuras que a bisavó dela escreveu. E nesse livro contava que você, quando tá fazendo alguma coisa nova, tem que dar sete chances pra essa coisa antes de desistir. Então eu tô dando a primeira chance aqui pra esse negócio. Porque tá acontecendo tudo muito rápido. A gente tem que fazer a máquina rubulho. Então vamos dar mais uma chance pra nossa máquina aqui. Vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam mais devagar pra ficar mais bonito. Quem falou que cola quente não cola direito? Vai ficar de enfeite aí. Preciso de um suporte pra essa rampa. Acho que a gente chegou numa ideia interessante aqui. Ó, conforme vai soltando esses palitinhos, as bolas vão saindo. Quando tiver cinco bolas, vai acionar a porteira ali. Opa, quatro bolas já foi. É que uma bola tava maior que as outras. Mas quando a gente soltar as cinco bolas, vai acionar essa porteira. O que eu tenho que fazer é um jeito inteligente de soltar essas cinco bolas, que não soltar todos ao mesmo tempo. Que seja uma coisa mais legal, digamos. Olha que legal. Em algum momento a gente solta aqui, o peso puxa, gira e aí puxa isso aqui. Tá enroscando o negócio. O que que ele faz quando chega no final? Ó, o mundo soltou. Acho que agora vai. Vamos bolar uma trava agora pra soltar esse carretel. Então ele vai tá preso. Eu preciso de algum mecanismo aqui que comece o processo de soltar o carretel. Essa aqui vai ser a rampinha que vai fazer a bola descer, que vai acionar a roda. Vou fazer uma rampa bem leve, que é pra bola descer devagar. A bolinha tem que descer, soltar o carretel e ficar presa aqui nessa outra tabuinha. Vamos ver. Ó, já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez mecanismos é bastante, hein? Vou colocar uma bolotinha de cola aqui, que é pra servir como obstáculo pra essa bola não sair muito fácil. Um segredo desse negócio é que tudo tem que ser acionado por um movimento muito pequenininho. Então olha só esse dedo aqui, vou colocar bem devagar aqui e ele já solta a bolinha. A bolinha que vai acionar lá na frente, eu quero que ela venha daqui. Só que tem um problema, ela vai cruzar com o caminho desse peso. Então eu tenho que fazer meio que uma bolinha, pular uma rampa pra não ter nada no caminho do peso. Vai ser o vão da rampa, depois ela cai em um outro trilho e bate aqui. Achei um negócio mais legal do que essa madeirinha, vai fazer uma curva mais orgânica aqui. Bonita trajetória, hein? Vou tentar fazer um pinball aqui. Isso, esse aqui é o fim de curso da alavanca. Percebeu que tem que colocar uns obstáculos pra não desencadear o processo inteiro, senão eu tô lascado. Vamos bolar um negócio pra soltar a bolinha lá de cima. Tô pensando numa roda que tem uma pazinha que solta a bolinha. Já derrubou tanta bolinha que eu não tenho uma bolinha grande pra testar aqui. Tem uma ali atrás. Consegui fazer um sisteminha aqui que solta a bolinha e vai pra lá, olha só. A questão é, o que vai acionar essa rodinha? Será que se eu fizer essa mola, cuspir a bolinha lá pra cima, ela acerta o que eu quero? Acho que acerta. Cês tão achando que só esse vídeo assim, coisa dando errado, é todo santo dia aqui no manual do meu. Caiu no chão, não só caiu como ela tá vazando. A fibra simplesmente arrebentou na lateral, soltou tudo aqui em cima e o arrebento, o rasgo veio até aqui do outro lado. Dica de super fixação de palitos, amarra e depois bota um pinguinho de super cola. Eu puxo a alavanca, ela pega nesse pino que levanta o pistão, gira a roda e solta a bolinha. Podia fazer uma tirolesa que descesse aqui, fizesse aqui descer. A bola aciona legal essa alavanca, o problema é que ela vai ter que ficar no meio de onde já tem um monte de coisa, tá? Ficando muito concentrada a máquina nesse ponto aqui. A bola escorrega, bate aqui, aciona a alavanca, que aciona o pistão, que aciona a rodinha. Pra prender a bolinha oito aqui no começo da rampa, eu vou usar uma lixa. Assim ela fica bem estável também. Eu ainda acho que tudo tá acontecendo muito rápido. Tentar fazer um jeito de atrasar um pouco essa bola que dá o salto aqui. Tive uma ideia. E se essa bolinha, ela soltar uma outra bolinha que tá lá em cima? Pum! Solta uma bolinha que tá aqui. E essa bolinha faz... Vamos proteger isso aqui pra bolinha não bater nessa alavanca. Bolinha atrasada, voltamos pro problema de como chacoalhar isso aqui pra soltar a bola oito. Não tá fazendo a bolinha soltar não. A pancada é muito pequena. Toda hora eu faço a mesma cara quando dá certo. Mas é que é muito legal quando dá certo. Como é que a gente vai soltar os CDs, né? Essa bolinha vai ter que chegar até esse pauzinho que tá aqui embaixo do CD, ó. E... Isso aqui foi sorte, hein? Eram aquelas forminhas que a gente fez pra construir os blocos da casa de cimento. E sobrou um monte e virou pista de bolinha na Ruby Goldberg machine. Era subidinha. Podia cair um pote aqui, né? Não soltou não. A bolinha não tá conseguindo puxar a bengala dos CDs. Então eu tô colocando outra maior aqui. A bola menor vai bater na maior e a maior derruba o potinho que puxa o CD. Vamos ver se dá certo. Não, não dá certo. Deixei a bengalinha mais frágil agora. Violenta, hein? Agora eu vou tentar fazer um negócio que ele meio que gira uma porca no ar, assim. Não sei nem explicar o que que é direito, mas você vai ver que vai ficar bem legal e é lento também. Bonito, hein? Vamos combinar. Começa o jogo lá, aí ela passa de algum jeito por aqui e ela vai acionar esse negócio. De algum jeito eu vou ter que conectar depois com o que solta a bolinha aqui. Esse negócio tá baixando por algum motivo. Não sei se tá envergando pra baixo, enfim. Vou fazer um estirante aqui. Assim não vai ceder, ó. Como que vai soltar essa porquinha agora, hein? Isso aqui é o começo de tudo. Bolinha começa daqui. Pulou. Porca vem, vai bater numa madeirinha, libera a bola, a bola desce aqui e faz... E de algum jeito essa bola vai ter que liberar a bolinha que tá aqui. E aí começa tudo. Lindo, lindo, lindo. Vamos testar o último mecanismo aqui. Será que vai funcionar e a gente vai conseguir dar hack no vídeo? Se você curte ciência, tecnologia, aventura e várias outras coisas, dá pra assistir vários programas legais no Discovery Plus e participar da hashtag Tá Vendo O Que? Uma das coisas sensacionais que você vai ter acesso é a série Sete Chances Para, estrelada pela Lorena Queiroz, que a gente falou lá no começo do vídeo. Eu, por exemplo, tô assistindo Mythbusters. Me lembrei bastante deles construindo essa giringonça que a gente vai ativar em três, dois... Hoje a gente vai fazer uma Ruby Gold Bag Machine. Dá um trabalho! Se você achou isso aqui muito complicado de fazer em casa, tem um outro vídeo. Tem uma coisa parecida, mas muito mais fácil. É uma montanha russa pra bolinha de gudes que a gente fez. É uma das coisas mais gostosas de fazer em casa. É divertidíssimo, sem entusiasma e não quer mais parar de fazer.